ou Recording in Progress. Let's start. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o que eu estava falando sobre estudar inglês para fazer prova de concurso. É totalmente diferente de você estudar inglês para um cursinho que você quer aprender a falar. Primeiro que você precisa saber as diretrizes que a banca te dá para você responder as questões. A Sebrasp tem uma peculiaridade se a gente compara com outras provas, com outras bancas, que é a questão de ter certo e errado. Quando a gente vai falar de entender as provas de inglês, a gente vai passar pelo nível de compreensão, interpretação textual e análise gramatical. Qual é o problema quando se trata da Sebrasp? é que ela não diferencia muito, por exemplo, a questão gramatical. Então, tu vai ver gramática dentro do texto. E para ler o texto de inglês, já vou responder a sua pergunta, tá, Pedro? Para ler a questão, para ler os textos em inglês, você precisa de vocabulário. e que aí você pode pensar, ah, mas eu estou no C2 aqui, teacher, então eu estou tranquilo, eu estou safa, eu vou conseguir fazer. Mas o teu nível de língua depende do assunto que você domina. Por exemplo, você é lá engenheiro. Se for um texto sobre linguística, você consegue ler e entender o que está ali? Nem sempre. Sou professora de inglês. Tem textos que eu leio e faço, respira fundo. Porque dentro do meu campo linguístico, do meu campo semântico, daquilo que eu tenho contato, eu não, eu não tenho leitura, não tenho vocabulário para aquilo. E aí acaba que muitas vezes, por falta de conhecimento, conhecimento, não. Por falta de vocabulário, a gente acaba não tendo condições de interpretar todo o texto. Ai, meu Deus, vou me desesperar, porque a teacher já está dizendo que eu não vou conseguir ler tudo. Não. Exatamente isso, Pedro, porque acontece a mesma coisa na nossa língua. Muitas vezes, a gente acaba se cobrando muito porque é a língua do terceiro, sabe? A língua em inglês, espanha, enfim, é um outro idioma. Mas lembre-se, você não vai precisar ler tudo, você não vai precisar entender absolutamente tudo do texto. O que você vai precisar saber é qual é a estratégia correta. E aí já vou aproveitar e responder duas perguntas aí, que o Pedro fez e a que o Wesley fez aqui também. Se eu aposto que vão ser 25 perguntas, assim, a média pelo que vir das provas, eles não colocaram no edital o quanto exatamente ia ser de questões. Mas pelo que eu estava vendo ali, vai ficar entre, são 50 de conhecimentos entre português e língua estrangeira. Se for fazer numa medida justa, eles vão colocar ali umas 30 para português e umas 20 para inglês. Acho que essa vai ser a média. Acho que vou apostar por aí. Mas se disser para você, isso é um achômetro da teacher aqui, pelas provas anteriores, que dê uma olhada, tá? E se eu aconselho fazer tradução? A tradução, aí essa já é a primeira coisa que a gente vai conversar e que eu quero que vocês guardem no seu coração. A tradução é uma estratégia dentre as várias estratégias que você pode utilizar para responder à prova. Não pode ser a única estratégia e nem a primeira. porque muitas vezes quando a gente está falando sim, sim, mas aí há uma mudança, né? Se há uma mudança, por exemplo, é porque eu sou bem ruim com os nomes das provas, mas a prova, a prova, a prova é que eles colocaram nove questões, oito, não, depende. Pode ser que seja 25, 25? Sim, mas eu acho que se eu fosse apostar, como eu disse, é uma aposta da teacher, acho que aos 30, 20. Mas não sei, tá? Então, Gabriela, a tradução, se você sabe quando traduzir, como traduzir, ela vai ser um recurso que vai te ajudar. Se você não está tão seguro assim na língua, ah, eu vou fazer aqui a tradução porque é a minha zona de conforto, você, na realidade, está dando um tiro no escuro. Porque, assim, há expressões na língua inglesa que não são traduzíveis para o português, que você precisa, aquilo que provavelmente o teu teacher de inglês já te disse aí em outros momentos, que é o entender pelo contexto, é o pensar em inglês. Todo mundo que já estudou inglês na vida já escutou isso. Você precisa pensar em inglês. E o que é pensar em inglês? É entender a partir do contexto, que eu estou vendo que alguém aqui já colocou isso, entender o todo do texto para você saber o que aquilo ali está dizendo. E aí, o que é que vão te ajudar? Bem, você vai usar de estratégias como os cognatos, não os falsos, cuidado com os falsos cognatos, tá? Mas a gente vai usar os cognatos, são muitas palavras que tem na língua inglesa que se parecem ou que são as mesmas da língua portuguesa. A gente vai usar essas keywords, são palavras ali que vão se repetindo e que vão trazer um significado maior. Enfim, todas as outras estratégias vão te ajudar muito mais do que a tradução. A tradução pode ser um perigo, tá? Mas ela não deve ser evitada. Você só tem que saber dosar quando fazer. Tudo bem? Até aqui? Então, deixa eu ver aqui o que tem de pergunta. Let's go. Olha aí, a prova de novo. Sim, sim. Existem muitos falsos cognatos. Muitos, tá? present perfect, sobre gramática. A gramática, dentro da Sebrasp, ela é internalizada. Ela é contextualizada, quase. Desculpa. Ela é contextualizada. Significa que, muitas vezes, o contexto, a semântica, a parte significativa daquilo ali, vai te ajudar a responder. Ah, então, não precisa estudar gramática. Epa, eu não estou dizendo isso. Preciso da gramática. Mas não vai ser o fundamental. para essa prova, investir em vocabulário. Uma outra dica para vocês é o seguinte, né? Estudando as provas para separar para vocês, uma das características da banca é colocar temas que têm a ver com a vaga em questão. Então, é engenharia? Procurem ler artigos de revistas, jornais, coisas que têm a ver com engenharia em inglês. Porque isso vai aumentando o teu campo semântico a respeito daquele tema ou dos supostos temas que você pode encontrar na sua prova. Tudo bem? Podemos ir diretamente? as provas de inglês não serão iguais? Sim, não, mas o que eu estou dizendo, Ricardo, é o seguinte. Por exemplo, eu estava lendo uma prova da, acho que era Ancine, que era a CESP ainda, né? Aplicou. Então, a temática da prova de inglês para aquela prova era cinema. Lium Daifan estava falando sobre museus. Entende que eles, pelo que pode-se perceber, a banca busca pegar temáticas que envolvam a área que eles estão selecionando e colocarem e colocar nas provas. Então, quando você tem, amém, né? Que seja, Pedro. Essa, por exemplo, que a gente vai responder, o primeiro trecho fala, o primeiro trecho fala sobre empresas, né? Também sobre empresas, sobre crimes. Nossa, Petrobras, crimes e empresas, professora, o que é que tem a ver? Mas o segundo trecho é sobre a própria Petrobras. Então, assim, vai cair só isso? Não, mas aumenta ali a tua possibilidade de encontrar campos semânticos para explorar. Tá certo? Então, sim, sim, coisas que estão, assim, a Petrobras está em evidência já tem bastante tempo, né? Então, se buscarmos aí na internet textos, The New York Times, BBC, CNN, você vai achar uma gama de jornais que vão trazer vários textos que você pode ler e que vão te ajudar bastante, tá? Aquela leiturinha que ao invés de você ficar lá dez minutos no Instagram, você faz, sabe? assim, despretensiosamente você acaba construindo um vocabulário. Uma, enquanto eu estou abrindo aqui, que eu fechei se querer a prova, o slide da prova, vou aproveitar e dizer uma coisa para vocês. Quem estuda, não estuda pelo Google Tradutor, tá? Desculpa se você gosta, não estuda. Quem estuda inglês, procura dicionários de inglês. O Google Tradutor, ele é um ótimo, um ótimo recurso se você souber utilizar uma palavra, uma expressão ali, uma coisa ou outra, muito para tirar dúvida. Mas se você está estudando aí, baixa aplicativos da Oxford, da Cambridge, que vão te ajudar muito mais, tá? Vamos lá. Transição energética, tudo isso aí, pode cair. Partiu prova, minha gente, deixa eu colocar aqui. Share screen. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos fazer a leitura do texto, tá certo? Eu vou colocar depois lá no grupo, tá bom? Alguns aplicativos que vocês podem baixar. deixa eu hidratar minha gargantinha. Simbora. É, vamos de certo ou errado. Tá certo? Hoje, vamos de certo ou errado. Embora não muda, minha gente, que A, B, C e D é, de alguma forma, é um certo ou errado também. Vamos lá. A prova, vocês conseguem ver aí, minha gente, tá transmitindo direitinho. Pronto, então. Ai, Maria Luiz. Tá, a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje, na aula de hoje, é sobre estratégia de leitura. E não vamos falar, nesse momento, sobre a tradução. Vou deixar para uma outra aula. Mas duas estratégias que quem já estudou inglês alguma vez na vida já ouviu falar, que é scanning e skimming. são as duas mais básicas e as duas principais estratégias de leitura quando a gente está lendo um texto. Então, eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco com mais detalhes, mas de forma geral, é o seguinte, skimming é quando eu vou dar uma olhada superficial no texto. E scanning é quando eu vou olhar os detalhes do texto. Essas duas leituras, tipos de leitura, elas são essenciais, porque elas te ajudam com poupar tempo e sabendo o que está se pedindo na questão, entendendo o que você está indo buscar na questão, você vai saber se você precisa ler todo o texto ou se você vai precisar ler apenas partes do texto. Outra coisa muito importante que a gente precisa conversar hoje é sobre o vocabulary building. É sobre a necessidade de criar vocabulário. E aí, por isso que eu falei no começo, tenha caneta, tenha papel, rabisco a tua prova. Enquanto você estuda, a estratégia que você vai montar para fixar as palavras, essa vai ser muito, muito, muito importante. E, obviamente, a gente vai fazendo aí uma revisão dos pontos gramaticais. A aula não é para mim, tá? A aula é para vocês. Então, não entendeu? Pergunta, tá? Pede para repetir, tá bom? Vamos lá. Vamos ler aqui o textil. Então, no Skimming, o que eu faria dentro dessa estratégia de Skimming? Eu olho aqui, não tenho figuras, não é uma tirinha, não é uma receita. E como é que eu sei disso? Que eu passo o meu olho aí pelo texto e de cara já percebo que tem ali um título e está dividido em parágrafos. Então, esse texto poderia ser uma narrativa, esse texto poderia ser uma resenha, esse texto poderia ser qualquer outro gênero, mas não é um poema, não é uma música. E eu sei isso só por olhar. Isso é fazer Skimming. Numa margem mais, mais superficial possível. Isso me ajuda? Muito. Indo um pouquinho mais além no Skimming. Leia aqui, dentro da técnica de Skimming, as primeiras, as primeiras linhas. Como você folheia, folheava-se antigamente as revistas, como hoje a gente vai passando lá o dedo nas redes sociais e a gente acaba percebendo ali do que se trata determinada postagem, sem necessariamente nos atermos à postagem em si. Então, aqui, Broken windows, broken business. Não entendi nada. Segue a vida. The book, opa, the book. Broken windows, blá, blá, blá. Então, já sei que esse primeiro aqui, deixa eu pegar minha canetinha para arriscar. Ai, meu Deus. Eu já sei que esse texto vai se tratar de um livro. Tá? Então, vai apresentar um livro, vai criticar um livro, ai eu vou descobrir depois quando eu estiver fazendo o meu scanning. I ran, when, Rudolfo Julian, olha só, eu pulei do primeiro para o segundo parágrafo. Isso você faz em Skimming. Vai lendo ali as primeiras linhas dos primeiros parágrafos para você ter uma ideia de como é que o texto vai sendo levado. Então, depois que você fizer isso, eu vou dar uma adiantadinha aqui. Opa. Depois que você fizer isso, você vai ter condições de entender. Ora, eu já sei que é um texto dissertativo argumentativo fazendo essa leitura. Não vou ler tudo por causa do nosso tempo agora, né? Então, já sei aqui, apresentou um livro, o autor do livro é esse Levine, que vai se repetir aqui depois. Então, estou falando sobre o que ele fala num texto. E aqui, eu tenho uma opinião. It's critical. Então, é um texto dissertativo argumentativo. Já tenho a estrutura do meu texto. Isso vai me ajudar. Se tivesse qualquer pergunta sobre a estrutura textual, isso já me pouparia tempo. Eu não precisaria ler tudo. Então, a gente faz skimming, tá? Quando precisamos entender a estrutura de forma mais superficial, tá? Como? Lendo as primeiras linhas de cada parágrafo, se tiver imagem, fazendo a leitura dessa imagem, entendendo título e subtítulo, tá? Sem se ater muito às informações detalhadas. perguntas. E nesse aspecto aqui, já leio aqui o chat, tá, gente? E nesses aspectos aqui, vai ser muito, muito importante você se ater a o que... Opa! Ah, daqui a pouco eu dou uma olhada aí. Tá muito grande o texto. Ao que vai haver lá nas perguntas, tá bom? Já, já eu vou chegar lá pra falar sobre isso com vocês. E por quê? Porque se te poupa tempo, principalmente, lembre-se que pra responder prova você também precisa administrar o seu tempo. Coloca o texto como... Como rosto. Eu... Ah, te colocar, né? Vou colocar, mulher. Pera. Ô, Luísa, só um segundo, tá, gente? Eu... Deixa eu te achar, Luísa, aqui rapidinho. Maria Luísa. Só um segundo, gente. More. Achei o more que você tá falando. Make more. Tá aqui. Pronto, Maria Luísa. Tá feito. Tem. Vamos lá. Voltando. Desculpa, gente. Acho que seria muito bom se mostrar essa diferença. A gente vai falar sobre isso já, já. tá? Fica tranquilo que a gente vai chegar aí, Lia. E aí? Vamos lá. Então, diferente do skimming, a gente tem o scanning, tá? 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 Ficou mudo, professora. Ficou está mutada. Professora, teu microfone tá mudo. Tá silenciado. Ele mutou, minha gente. Hello! Chega mais perto. Acho que quando a senhora se afasta, ele corta sensibilidade. Tá me ouvindo agora? Can you hear me? Yes. Ali, desculpa, eu botei mutou pra quem entrou e acabou mutando vocês também. Vou cuidar aqui. Nossa, Maria Luísa que me mutou, minha gente. Let's go. Então, é, Carilhia, eu vou falar já já sobre essas coisas, tá bom? So, let's come back here. Já o scan, o scan é olhar com atenção, é fazer aquele escaneamento mesmo, tá? detalhe por detalhe. E aí, é o que a gente vai fazer agora. Porque nessa leitura, na aula de hoje que eu disse, a proposta é a gente entender como é que a gente vai fazer essa leitura. E, para as questõezinhas, eu vou passar o que eu acabei explicando isso aí e por lá. Então, vamos lá. Broken windows, broken business. The book. Deixa eu pegar esse negócio aqui, minha gente. Eu gosto, eu gosto desse negócio aqui, ó. The book. Então, a gente já sabe que a gente vai falar de um livro. Broken windows, broken business by Michael Levine was inspired by an article entitled Broken windows. Então, a gente já tem informação bem importante aqui. A gente já sabe que é um livro was inspired que foi inspirado no quê? Num artigo que foi intitulado, Que tem como título Broken windows. E aí, a gente tem o nome dos autores do artigo. In the March 1982 issue of Atlantic Monthly, Wilson and Kellen suggested that when laws against minor crimes, such as graffiti and turnstile jumping are enforced and broken windows are promptly repaired, major crimes rate will decline. Meu Deus! O que é isso? Informações importantíssimas que você tem que saber. Teacher, eu não saberia ler tudo isso, tá? Vamos pensar aí na galera que tá com o nível um pouquinho mais low level. Então, o livro, a gente já sabe, foi inspirado num artigo, tá? E esse artigo sugeriu o quê? Aí, a gente vai precisar responder aquelas perguntinhas que a gente aprende lá no ensino médio. O texto fala sobre o quê? Vai sustentar que ideia, tá? when laws against minor crimes are enforced, major crimes rates will decline. Então, o que que a gente tem aqui? A ideia principal, a main idea desse texto, que quando leis são aplicadas, tá? Esse are enforced que estão aí, significa são aplicadas em crimes menores, o que que acontece? Os crimes de maior envergadura vão acabar diminuindo. Esse will decline, aqui esse will que aparece aqui, ele é o verbo modal de futuro, tá? Então, will decline, vão diminuir, tá bem? Algum vocabulário que quem tá, que chegou agora, não deu tempo prestar tanta atenção assim, nessa primeira parte do texto, não entendeu? Não, deixa eu ligar aqui, tá, gente? Tá tranquila aí, hein? Vamos lá, eu quero, olha, eu sei que todo mundo ia dizer, ah, tá tudo safo, eu entendi, foi tudo, eu já ia bater palminhas aqui. Vamos lá. Pronto, pronto, vamos lá. O que que a gente tem que saber aqui nessa primeira parte de vocabulário que eu acho bem interessante? A primeira é essa palavra aqui, issue, que eu nem marquei aqui, eu já entendi a ideia principal. Issue, alguém mutou meu microfone de novo? não. Issue é o seguinte, ela normalmente é utilizada com a ideia de problema, tá? Então, I have an issue to solve. Oh, this is not a big issue. Oh, this is a big issue. Então, eu tenho essa ideia de problema, de isso também, de confusão, tá? de algo que precisa ser solucionado ou ainda questão boa. Poderia ser preocupação também, mas aí tem que ter cuidado ao contexto, tá, Wesley? nessa daqui, nesse texto, issue não é problema, não é, é edição. Tá vendo que aquele vai, inclusive, ser antecedido da data? Publicação, edição. Exatamente, o Luiz colocou ali brilhantemente. Então, cuidado, porque às vezes essa palavrinha aí vai acabar complicando no, na resolução de uma questionzinha depois, tá? A segunda palavra, such, como, é a palavra como, normalmente tem isso aqui, such as, como tá aqui, ó, por exemplo, tal qual, tá bom? A outra palavra que alguém falou aí foi o turnstile, que no texto ele vem explicado lá, lá no finalzinho do texto vem um vocabulário, mas também tá em inglês. Turnstile é catraca, catraca de ônibus, catraca quando você vai no show, tá? E aqui ele fala turnstile jumping, ou seja, o pular da catraca, tá? Então, o que que é esse grafito aqui, grafito and turnstile jumping? São crimes menores, tá? Ixi, eu não vou, boa, menino, tô gostando do ninho desse povo. And broke promptly. Promptly, pode ser prontamente, pode ser imediatamente, pode ser exatamente, tá? Nesse caso aqui, a gente pode ter a ideia do imediatamente, tá? Ele fala, broken windows are promptly repaired, ou seja, são imediatamente reparadas, né? Reconstruídas, reparadas. Tudo bem? Com esse primeiro parágrafo, podemos seguir? A gente, então, entendeu aí que a gente tá falando de um texto, de um livro, que foi inspirado num artigo, né? Que sugere que quando leis, né? São aplicadas a crimes menores, os crimes maiores tendem a diminuir. Então, aqui no que eu grafei de azul, a gente tem a nossa tese, que é um texto dissertativo argumentativo que a gente descobriu lá no, lá no, fazendo o skimming. Grafite seria relacionado a grafite? É exatamente isso. É a arte lá, desenhadinha com aquelas, com aqueles sprays, tá? É a mesma, mesma coisa. E aí, vamos lá, ele vai fazer o que agora? Ele apresentou a tese, ele precisa defender essa tese. E ele vai defender da seguinte forma, ele vai apresentar um caso, tá? Não tem diferença em inglês entre os dois vocabulários. Tá, Ricardo? Ele vai colocar os dois, só que nesse caso vai ser entendido como é um crime que ele já colocou aqui, ó. Veja que such as, a expressão como, por exemplo, grafite in turn style, vai vir como um aposto explicativo de minor crimes. Beleza? Então, já tá dizendo aí que tá pra gente a pichação, talvez em outro lugar a pichação não seja crime. aí, olha aí, boa, Maylon. Ele vai começar, então, ele vai defender essa tese dele fazendo o quê? Apresentando um fato. Vamos lá. Mas isso que você tá traduzindo, tá vendo que tradução é uma coisa cultural, porque a ideia de pichação e grafite em inglês, elas não são distintas. Porém, se eu coloco grafite como arte, dentro do contexto não vai estar enquadrado como crime. Vocês conseguem acompanhar o pensamento? Tá tranquilo? Por isso que eu tô falando. Se tu faz uma tradução aí, pichação tá tranquilíssimo, tá? É isso que o texto tá dizendo? Tu não vai encontrar uma outra palavra que não seja o grafite. Vamos lá, vamos voltar pra cá. Então, When Rudolf Giuliani became mayor of New York City in 1984, he worked with police commissioner William Branton to implement a zero tolerance of broken windows policy. Então, ele vai começar aqui pra sustentar a tese que ele deu. Ele disse, então, que esse rapaz aqui, o Rudolf, quando ele se tornou mayor, tornou o quê? Prefeito da cidade de Nova York. Ele, então, trabalhou com um comissário de polícia, police commissioner, pra implementar essa policy. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês aqui pra esse vocabulário, tá? Cuidado pra não confundir, eu vou escrever no chat, tá, gente, aqui pra minha letra não ficar tão ruim. Politics, com politics. Porque politics tem a ver com política, boa, Rafaela, politics vai ter a ver com política, tá, dos partidos políticos. Policy, do jeito que tá escrito ali, tem a ver com política, na ideia de que foi implementado algo, tá bem? Então, há essa diferença aí pra não acabar confundindo dentro de até um outro texto. Então, vamos embora, vamos continuar aqui, e isso tem a ver com política pública. Regras e conduta, adorando o vocabulário de vocês. Grafite was promptly cleaned up, ou um verbo frasal aqui, cleaned up, foi limpo, né, então, eles limparam os grafites do que on subway cars, dos vagões, vamos dar boa, tá, não com o metrô, subway, subway é o metrô, tá, subway cars, ele tá se referindo exatamente ao vagão, tá bem? Há essa diferença aí, só isso, vai mudar muito a interpretação do texto, não necessariamente, mas é vocabulário também. Então, subway é tudo, né, todos os vagões juntos, mas se eu tenho subway cars, ele tá especificando que era dos vagões. Turn style jumping wasn't tolerated, então, não era tolerado. O que que não era tolerado? O lar das catracas. Laws against petty, petty crimes, petty, pequenininhos, crimes were enforced, então, foram aplicados. Então, ele tá fazendo o que? Ele tá, isso, Jonathan, ele tá exemplificando ali, né, que dentro da cidade de Nova York, a aplicação de leis contra esses crimes menores funcionou. Aí, vamos lá, vamos seguir. Those guys who would take advantage, e aí, ó, chama atenção aqui pra essa estrela. Esse would que a gente tem ali, ele tem, ele é o verbo would. Ele aparece, esse aqui eu vou dar de bizu pra você, tá? não vou explicar a parte gramatical agora, não. Ele é o verbo modal would de forma contraída, tá certo? Por isso que ele fica assim. Só que, ele pra gente vai funcionar da seguinte forma, como a gente lê em português o ria. Então, por exemplo, se eu tenho, deixa eu abrir aqui uma, vou manter isso aqui rapidinho, opa, rapidinho, tá? só pra não ficar muito bagunçada ali. Todo mundo vendo essa, essa nossa, essa telinha aqui, né? Eu tô abrindo agora, tem um will, pronto. Eu tô me acostumando aqui novamente com um. Então, ele seria pra gente o seguinte, o verbo do, por exemplo, é o verbo fazer. se eu coloco aqui o would do dessa forma, eu vejo lá como faria, não é? Eu vou fazer. Então, amaria, would, love, tá? Ó, she, aí vai ficar she'd, assim, né? Should. talk to you. O que é que tá dizendo aqui? Se nós fôssemos fazendo uma tradução direta, ela falaria com você. Então, você viu isso aqui, esse would, identificou que é o verbo would nessa ideia do futuro, tá bem? Tranquilinho, esse aqui é pra você nem se aparrear quando você vê. Só cuidado cuidado, 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 pra não confundir com o verbo, deixa eu colocar aqui novamente, com o verbo no past perfect, por exemplo, she, eita que o Everton foi rapidinho agora, she had time to talk to you. Eita, e agora? She had had time to talk to you. esse daqui tá, não seria o o had. Professora, como é que eu vou entender? Eu vou prestar atenção no que vai vir depois. Vamos lá, deixa eu terminar aqui pra facilitar a minha vida e a sua. She had time to talk to you when she she write. Não, vou mudar pra ficar mais fácil. Or she vamos lá. She had time to talk to you before she went to college. Aí tu vai ter que prestar atenção, eu tenho duas, na mesma oração, eu tenho duas ideias de passado, ou seja, coisas que aconteceram no passado. Como assim, eu tenho aqui, ela foi pra faculdade, e eu tenho aqui o head. Tem dois tempos. Então, eu preciso saber, eu preciso saber, em inglês, tem dessas coisas, o que foi que aconteceu primeiro. Então, a ação que aconteceu primeiro, ou seja, a ação mais antiga, por isso que a gente vai dizer que é o passado do passado, ela vai acontecer aí em past perfect. Tá? Então, por isso que vai ter dessa forma aqui. Meu Deus, não tem na frase, então, é bem provável que seja um verbo modal. Não se aperreiem, que depois a gente vai ver essa parte aqui dos verbos um pouco mais de detalhe. Mas, pra agora, o que eu quero que você entenda? Se eu não tenho na oração outros verbos no passado, vai lá no modal. Simples e prático. Beleza? Deu pra entender? Ou precisa de outro exemplo? vai dizendo aí. Então, vamos voltar lá na... Ai, meu Deus, peraí, minha gente, eu tenho que achar vocês. Eu tenho que achar vocês aqui pra poder fazer. Achei! Pronto, vamos voltar pra cá. Cadê, 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 cadê? Gente, eu fechei o... A professora tá... Tá burra, professora. Eu fechei o slide. Só um segundo, viu? Pronto. É emoção, minha gente. Share. Pronto, foi, eu tinha fechado, é verdade. A vida foi emoção. Vamos voltar pra lá. adora girafinhas, não me julga, mano. Simbora. Então, a gente viu aqui, né? Então, those guys, volta pra cá, não perde o foco. Já brincou, já riu da professora, volta. Those guys who take advantage on the traffic dams, outra palavra aqui, outra expressão pra chamar atenção, que é bacana. Traffic dam. A palavra jam sozinha significa geleia. Traffic é tráfego. Mas, meu Deus, a geleia, não, é engarrafamento. tá? Você falou que é traffic jam, engarrafamento. Those guys who take advantage of traffic jams or red lights to jump in front of cars with a squidgy, squidgy, é rodo. Isso aqui, todo mundo já reperiu, você tá na sua cidade, no meio de trânsito, traffic jam, né? Vindo aquela ideia de tá parando o carro lá por conta do trânsito. Red lights, ou seja, sinal vermelho lá parado, o cara pulou em frente to jump in front of cars, pulou lá na frente do carro com o rodo, com a squid, aquele rodinho. Quickly, aí já chama a tua atenção ali, quick. A palavra quick, vou digitar aqui também pra poupar um tempo, só a palavra quick é o adjetivo que significa rápido. e aí adjetivos que recebem o sufixo ly, eles viram advérbios. Então, se eu tinha rápido, ele vai receber esse ly, vai indicar mente, então a gente vai ter rapidamente. Isso vai acontecer com vários adjetivos que ganham, tá? Então, se a gente pensa aqui, deixa eu ver, menina, agora fugiu, minha gente. um adjetivo que a pouco vem, que a teacher fugiu agora da mente, tá? Isso. Ele vai receber esse ly aí, isso. Fairly, signically, promptly, que a gente viu mais cedo, tá bem? Então, lembra, adjetivo, ganhou o ly, vira de velho. Então, quickly, cleaning the wind shield, formação de palavra aqui novamente, wind, wind significa vento, shield é escudo, um escudo de vento para brisas, tá? And begging, 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 implorar. Eles imploram por quê? For money, for money. Então, vamos entender até aí. Aqueles caras que num engarrafamento param em frente aos carros com o rodinho implorando por dinheiro were arrested, foram presos. on the grounds of, aqui é on the grounds of, essa expressão todinha aqui, se tu for traduzir, ela não fica bacana, mas aí já vou te dizer, on the grounds of, dá a ideia de com, base, em, tá? Baseado, no, segundo a acusação de, tá? Begging, é implorar. eu poderia colocar como mendigar também, tá? Isso, como beggar, poderia, tá? Mas aí vamos pro implorar mesmo, sabe? O povo fica lá, por favor, trocadinho, trocadinho, né? Que aí fica até chato. Então, eles vão ser presos, arrested, on the grounds of, baseados no quê? Aí ele vai colocar J-Walking. Olha aqui um negócio que a tradução não te ajuda. Porque se tu não souber o que é J-Walking, J-Walking não faz sentido nenhum na nossa língua. J-Walking é andar fora da faixa, atravessar fora da faixa, atravessar a rua com o sinal vermelho. Mas se você não sabe o significado dessa palavra, tu não, a tradução dela, o walking, pra mim, ah, J-Kin é J, você acaba se perdendo. Deixa eu me hidratar mesmo. A good, ah, vamos lá. Então, eles foram presos, né? Devido ao J-Walking. A good many of them, ou seja, um bom número deles, a good many of them, ou seja, um bom número deles, were carrying weapons. Weapons é arma, tá? over the following few years, over, J-Walking é atravessar fora da faixa. Over the following few years, seja, com o passar dos anos, Diminuíram, went down, já te ajudo aí, tá, Wesley? Went down, diminuíram, dramatically. It was made clear that the good guys would be, ah, eu adoro essa expressão, minha gente. Be in charge. Se você gosta de série, você já viu em alguma série por aí. Esse be in charge, quer dizer, tomar o controle, tá? Está sob controle. There. Not wrongdoers. E aí, eu quero chamar a atenção aqui, dessa palavra, wrongdoers. Mas antes, deixa eu ajudar aqui o Wesley, tá? J-Walking, em muitos países, é crime, atravessar fora da faixa, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, Wesley, vou escrever no chat, tá, gente? Para dar uma agilizada aqui, porque minha letra, Wesley, was J-Walking on Paulista Avenue when he was arrested. Estou escrevendo aí, tá? Então, Wesley was J-Walking on Paulista Avenue when he was arrested. Então, estou dizendo que você atravessou fora da faixa. Entendeu? Ai, meu Deus. Não apareceu, gente? O que é que está acontecendo? Sério, gente? Você tem que selecionar quem pode ler as mensagens. Tem que colocar everyone. Gente, perdoa, teacher, porque eu estou me acostumando com a... Ai, agora acho que vai. Vê aí, pessoal. Professora, rapidinho, posso só... Yes. Eu acho que a senhora não entendeu. Sure, sure, sure. No caso, ele se encaixa na frase como se tivesse cometido um crime, o atravessar fora da faixa. Esse J-Walker é um crime, no caso. É o crime. Ele, ele, ele não vai, o crime aí não vai ser estar implorando por dinheiro depois de ter passado o rodinho. Entende? Que ele vai dizer assim, ó, aqueles caras que, ó, would take advantage, né, acabam tirando vantagem do engarrafamento para ficar lá na frente do carro com o rodinho pedindo dinheiro, eles foram presos. Por quê? On the grounds of, ou seja, baseados em que crime? J-Walking. Por estarem andando fora da faixa. E muitos deles estavam carregando armas. Entendeu? Ok, entendi. Agora ficou claro. Obrigado. Vamos lá. E aí, ele vai colocar aqui, ó, eu quero chamar a atenção de alguns vocabulários, já, já eu olho o chefe de todo mundo. Ele vai dizer, então, que com o passar dos anos, de poucos anos, foi visto aqui murders, assassinatos, assaults. Essa palavra aqui, especificamente, cuidado, não é assalto. Assim, de cara, o falso cognato, assim, batendo na tua cara se tu forçou aí que era um assalto. Assalto em inglês, tá? Esse aí, assault, significa ataque. que tem alguma coisa, normalmente, algo a ver com algum dano físico, tá? Isso, tem a ver com bater, com atacar, isso, exatamente, Flávio. Tem a ver com atacar alguém. Professora, e como é assalto? Aí, pode ser robbery. É o que tá aqui, logo em seguida, que é o roubo. Poderia, ainda, ser, por exemplo, um teff, mugs, steel, e a gente vai ter. E aí, já vou dar uma dica, Assalto a agressão física, tá? Tem a ver com agressão física, o fato de você atacar alguém. Robbery, vamos lá, vou chegar. Robbery, é o roubo, tá certo? Se a gente vai fazer uma tradução. E aí, recomendo você a fazer o quê? A ampliar o teu vocabulário, criar um campo semântico agora pra você estudar. Então, saindo aqui da aula, qual é a minha missão? Eu preciso saber vocabulário sobre crimes. Então, em inglês, há uma diferença entre steel, por exemplo, e robber. Eu ainda posso ter shop, lift, que é outro, tem a ver, e se você acaba trazendo isso pra língua portuguesa, tem a ver com roubo e com furto. Se eu for te dar todo esse vocabulário agora, a gente vai acabar passando um pouquinho, Teph também, passando um pouquinho do objetivo da nossa aula de hoje. Mas aí fica com tarefinha de casa pra vocês, se precisar de mim, eu estarei lá no Instagram, no Telegram, pra te ajudar. bugler tem mais a ver com a ideia de se infiltrar em algum lugar, de adentrar em algum lugar sem a permissão, tá certo? No texto, ele tá dizendo que assassinatos, ataques, robbers, os roubos, tá? E outros crimes violentos diminuíram. Vamos lá, senão a gente não vai conseguir terminar a nossa aula, minha gente, viu? E a outra palavra que ele fala aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é o wrongdoers e aqui vai um bizu também, tá bom? Eu dei aquela lá do adjetivo que vira de verbo. Verbo que recebe vou colocar aqui no chat também. Depois eu vou criar um, vou treinar aqui depois sem vocês pra trocar de telas rapidinho, tá? Um verbo seguido de ER na formação de palavra vai me dar a ideia de alguém que faz. Por exemplo, se eu tenho aqui o verbo play e recebe ER, jogador, aquele que joga, tá? Player. Então, se eu tenho o T, ah, alguém já escreveu aí pra mim, se eu tenho o teacher, quem é o teacher? Aquele que ensina. O doer, aquele que faz, tá? Então, olha o que o texto coloca aqui, wrong doers. Então, wrong, errado, doers, isso também, Rafaela, o troublemaker é aquele que faz o problema, que causa o problema, tá bom? Então, já ajuda aí também na formação da palavra. Então, acaba que o autor aqui, ele vai exemplificar aquilo que ele desse, né, que ele apresentou lá na sua, na formação da sua tese que os crimes menores, quando são punidos, há, então, um declínio nos crimes maiores. Ele apresentou isso, deixa eu colocar aqui, e agora ele vai fazer uma ligação, porque ele já explicou a parte do broken windows, falta a ideia do broken business. sim, exatamente, Lucas, keeper é aquele que faz a manutenção de alguma coisa. Oh, que sustenta algo, né? Levin says, the same principle applies to the business, to business. E aí, já chamo a atenção de vocês para uma outra coisa muito importante. Em inglês, nós temos uma coisa, em português também existe, chamada tópico frasal, tá? O que que é o tópico frasal? É aquela frase, normalmente ali já no início dos parágrafos, que traz, que apresenta a ideia principal. Normalmente ali você já sabe como é que vai se desenvolver a ideia por conta dessa única frase, tá? Então, tópico frasal. Nesse caso aqui, o que que a gente vai encontrar nesse parágrafo? Bem, ele agora vai aplicar aquele princípio de que coisas pequenas sendo consertadas vão resultar depois nas coisas maiores também, só que é o mundo dos negócios. Business. Então, vamos lá. Business owners, olha aqui, owners, aqueles que têm alguma coisa, donos. Business owners and their employees must become fanatics in attending to the details of presenting outstanding customer service and in the image presented by the business to inspire customer confidence and loyalty. Meu Deus, que frase grande, né? Vamos lá, deixa eu entender. Então, ele está dizendo que os donos dos negócios e os seus empregados em voice, tá? Eles must become, e aí chama atenção aqui, ó, pra must, verbo modal. Must vai ser aquele verbo modal que dá ideia de obrigatoriedade, tá? Must become. Gente, alguém está com a TV ligada aí, está atrapalhando o som. move all again. Thank you. Deixa eu me hidratar, minha gente. Pois se hidratem também. Must become fanatics, ou seja, eles têm que se tornar fanáticos. Sobre o que que eles têm que se tornar fanáticos? Attending to the details, atentassem aos detalhes, tá? Of presenting, outstanding, outstanding, fantástico, maravilhoso, excepcional, se a gente for traduzir ao pé da letra, excepcional, tá? Apresentar, então, o que que é excepcional? Atendimento ao cliente. E, in the image, na imagem, né, apresentada, presented in the business to inspire customers' confidence. Então, se ele faz isso, se ele se dedica, né, os trabalhadores e os donos, tá? Esses detalhes, eles vão trabalhar o quê? Inspirar o quê? A confidence, confiança e lealdade dos seus customers, dos seus clientes. Dúvida? Vou ler alguma palavra aí que alguém precisa saber. Vou botar tranquilão aqui. Vamos seguir, então, tá? The broken windows theory is all about unmistakable. Ué, essa palavra é enorme aqui. Unmistakable, sem erro, tá? Mistake, mistake tem a ver com erro. Aí, ele coloca aqui um prefixo que é um, prefixo de negação. Então, sem erro. mas sem um able no final, aí a gente vai traduzir, ó, tá vendo que a tradução vai ser um problema? Porque a tradução dessa palavra aqui vai ser inconfundível, tá? Então, é aquilo que não vai ter erro, pode ser também. Então, o que que não tem erro? Power of perception, o poder da percepção. About what people see, que as pessoas veem, and the conclusion they draw from it. E as conclusões que as pessoas tiram, ah, professora, eu poderia colocar desenho? Porque pra mim, draw é desenho. Sim, que as pessoas pintam, que elas desenham a partir disso. Poderia também, tá? Acontece, acontece. In business, perception is even more, é, esse even more aparece bastante em texto, tá? Even more é ainda mais critical nos negócios. Essa percepção é ainda mais critical. The way a customer, a potential customer, perceives your business is a crucial element in your sucesso or failure. Failure é falha, ou seja, sucesso ou falha. Ai, meu Deus, se eu não soubesse, vem, não tá negando o outro, né? Or, já me dá a ideia que é um ou outro. Make one mistake, cometa um erro, faça um erro, have one rude employee, rude, ignorante, tá? Alguém que é ríspido, employee, ou seja, o empregado que é dessa forma, let that customer walk away, ir embora, walk away. Tá? Então, deixa aquele cliente ir embora with a negative experience one time, apenas uma vez, uma experiência negativa, apenas uma vez, and you are inviting disaster. Tá acompanhando até aí, né? Porque aí você já entendeu o primeiro, a primeira parte, então tá pontuando coisas pequenas que podem acontecer numa empresa, uma única vez, que vão, que vão acabar resultando aí, resultando, no resultado ruim. Boa, teacher. Poderia ter usado once? Poderia. poderia sim. Aí eu teria, ao invés de colocar one time, só once, tá? E você é convidado a um desastre. Boa, dá. E evite um desastre. Não, aí, Milon, a gente vai por aqui, ó, porque quando ele diz, and you are inviting disaster, é tipo, e você é convidado, você tá convidando um desastre, sabe? É você que tá provocando o desastre na sua empresa. É essa a ideia. vamos lá. Small things make a rude difference in business. Olha como o texto vai brincando aqui com sinônimos e antônimos. De novo, small things, coisas pequenas, make a rude difference. Rude é o contrário, é o antônimo de small. Então, small things, rude difference. The messy condiment area, messy quer dizer bagunçado. condiment area. Aqui na minha terra, que é Pernambuco, né, Pernambuco, meu amor, não é muito comum, mas se você for pra, não sei, em São Paulo, se das maiores que você tem, por exemplo, aqueles restaurantes, tem uma área, sei que fora do Brasil tem bastante, tem uma área pra você, sei lá, comprar um cachorro quente, você mesmo faz o seu, você tempera a comida, e lá tem ketchup, maionese, tem os picles, tem o ensalado, e aí você vai colocando o tempero no seu sanduíche, por exemplo. Então, esse condiment area é uma área dedicada no restaurante pra você condimentar, dar uma temperada lá no seu sanduíche. É, tipo o self-service de condimentos, exatamente. então imagina que é, ó, the messy condiment area, tá bagunçado, aquela área. At a fast food restaurant, may lead, olha, verbo modal aqui novamente, may, aqui, vai me dar a ideia de possibilidade, quer dizer, que o consumidor, que o cliente vai sair de lá com uma impressão ruim? Talvez não, talvez ele olhou ali, nem ligou, mas esse may vai me dar a ideia de possibilidade. A gente viu must aqui em cima, must é modal também, me dá a ideia de obrigatoriedade. May me dá a ideia de possibilidade, mas é possibilidade presente, não poderia, é, Gabriela, colocar esse could, porque se eu colocar could ali, é possibilidade passada, aí eu acho que esse, dá pra gente, eu não quero fechar, e aí, é porque, minha gente, esse tá na, esse negócio aqui que eu tô apresentando, ele tá na apresentação, enfim, quando eu entender ali o que que tá rolando, eu explico pra vocês, mas deixa eu abrir meu quadrinho, opa, stop sharing, vamos pra cá, porque eu acho que esse dá, esse é uma dúvida boa, que pode ser de muita gente. verbo modal funciona mais ou menos da seguinte forma, esse, esse assunto é aquele assunto do, pelo amor de Deus, não, não traduz, vou fazer esse cursinho aí, porque o, 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 o zoom tá me batendo, modal, vamos lá, eu posso dizer o seguinte, de quem era a dúvida lá, da Gabriela, né? Gabi, may, come, here, to, study, with me, ó, Gabi may come here, to study with me, aqui eu tenho ideia, de possibilidade, tá? eu posso, aqui eu poderia trocar, por could, ó, deixa eu copiar a mesma coisa aqui, e se eu colocar, could aqui, eu vou modificar, vê só, se eu coloco aqui, Gabi, could, come here, to study with me, aqui é a ideia de possibilidade, mas é a ideia de possibilidade, passada, aqui eu vou ter a ideia do, if, her mother, didn't, didn't want, her, at home, earlier, olha, a ideia que eu vou ter, quando eu usar um, can, um could, é essa ideia do if, do se, não tivesse alguma coisa, tá? Já explico aí o might, que vocês estão falando. Professora, eu poderia então colocar um can, vamos lá, vamos colocar aqui, Gabi, can, come here to study with me, possibilidade, são sim, esses são, interchangeable, eu consigo trocar may, e can, sem prejuízo semântico, tá? Agora, se eu coloco could, eu vou ter essa ideia de possibilidade passada, olha aqui que eu vou ter, eu coloquei ali para ficar mais claro, mas ele vai ter, na ideia, essa ideia de que era se algo, não, tivesse acontecido, ela, é como se eu tivesse assim, ela viria, ela teria vindo aqui, se a mãe dela não fizesse tal coisa. Alguém falou do might, o might, eu poderia colocar aqui, só que vai mudar o significado, aí eu amo inglês por causa disso, minha gente, eu acho sensacional o negócio, de uma palavrinha só mudou, tudo, sabe? Sei que tem gente que odeia inglês justamente por causa disso. I'm so sorry for you. Vamos lá. Gabi might come here to study with me, if her mother didn't want her at home earlier. Aqui eu também tenho ideia de possibilidade no passado, só que aqui, é como assim, se eu dissesse aqui, eu chamei e Gabi viria, porque Gabi wants to study, ela quer estudar. Aqui é provável que Gabi dissesse assim, eita, eu vou ver aí, já eu chego, e nunca mais voltou. Então esse might, ele me dá ideia de possibilidade mais remota. Could, passado, ideia de possibilidade no passado. May e can, possibilidade, que aí são intercambiáveis. Tranquilão? Dúvida tirada? Senhora? Ali na segunda fase, Gabi could, se eu colocasse o have, como que isso alteraria a estrutura? Gabi could have come here. Aí tu ia mudar, porque a gente ia falar de uma terceira condicional, seria uma outra estrutura. Aí já é outro negócio, né? É outro, outro completamente diferente. Tá. Tá bom? Mas aí a gente fala, a gente fala numa outra ponta do tempo. Viu? O tempo tá cruel com a teacher hoje. Aí a gente ia falar de, 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 de condicional. Ali, epa, vamos lá. A gente tá acabando aqui, que essa parte não vai ficar, a última parte não é tão longa não. Vamos lá. Então, voltando. Tcharam, The Massie, tcharam, tcharam, bom. Aqui, The Massie Condiment Area, Fast Food Restaurant, Lead Customers to Believe, The Company as a Whole, Doesn't Care About Cleanness. And therefore, The Food itself Might Be In Question. Então, tá dizendo que, a empresa não liga pra, pra limpeza, e que, portanto, esse aqui, esse, é um link, é um link interessante, tá, ele aparece bastante em texto, therefore, portanto, conclusivo, a empresa não ligaria. Tá, comida. Indifferent to help at a counter in an upscale clothing store, upscale, chique, tá? Não. Assim não, só com L, I ali no, porque precisa dessa, dessa, do L, ali de ligação, tá? A sílaba de ligação ali. O upscale clothing store é uma loja chique. Então, tá falando até que nessas lojas chiques. Even if just one clerk, clerk, é vendedor, can sign, 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 to the customer that perhaps stand here, aren't as high as they might be, ou seja, apenas se um, 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 vendedor, né? Se comporta de uma forma que um cliente acha que não, não é tão alto quanto deveria, or used to be, ou era antes, isso pode ser ruim. An employee as the gas station who wears a t-shirt with an offensive slogan can certainly cause some customers to switch, trocar, tá certo? Brands, trocar as, trocar as brand, marcas, of gasoline, and lose an enormous company, those customers for life. E aí, apenas uma camiseta lá mal colocada já faz de você, af, o povo não liga nem para a forma que se veste ali para me receber, então não vai ligar para mais nada. E aí ele acaba dizendo aqui no texto, o que foi que ele fez, o autor fez, ele comparou, então, aquelas pequenas ofensas, aqueles pequenos crimes colocados no primeiro com os pequenos deslizes, digamos assim, que essas lojas podem cometer, tá? E aí que acabam obviamente manchando a marca. E aí para a gente acabar, mystery shoppers, olha aqui, shoppers, tá? Compradores, não compradores misteriosos, should be, should, modal novamente, de conselho agora, tá? Should be regularly employed to learn whether, essa palavrinha que eu acho legal vocês saberem também, porque normalmente a gente conhece o if, mas a gente esquece dessa daqui, elas são amiguinhas, tá? Só que de um jeito mais chique, exatamente. Employed to learn whether customers are having a positive experience, dealing with, aqui a gente tem um verbo modal, um verbo frasal, dealing with é lidar, tá certo? Amiguinho de qual, do if, isso, olha aí, o Luiz já colocou aí para mim, tá? Whether, amig do if, ele significa a mesma coisa, se você mudar ali, vai dar exatamente o mesmo. Dealing with a company, Candidates for mystery shoppers to recruit, include customers who are ready to complain about, reclamaram, complain significa reclamar, their experience with the company, ou seja, aquelas, aquelas, pessoas que já tiveram problemas com as empresas, deveriam ser contratadas para ser mystery shoppers, ou seja, para irem ali disfarçados naquelas lojas, para avaliar, tá? Deal with, e isso é lidar com. It's critical that, critical nesse caso, é muito importante, tá? That the right kind of people, those who enjoy dealing with people, ou seja, é muito importante o quê? Que as pessoas que gostam de lidar com pessoas, be hired for costumers contact position, ou seja, trabalhar com pessoas, precisa ser pessoas que gostam de lidar com pessoas. Employees exhibiting an attitude of, a smile isn't in my job description, ou seja, um sorriso não está na descrição do meu emprego, né? Alguém que fala isso, os empregados que falam isso, must be told that a smile certainly is required. Deveriam ser dito, né? Que eles realmente têm que sorrir. And to find other employment, e procurar outro emprego, e aí você vê que employment, employ, employees, vai ter tudo a ver com emprego, tá? Tá dentro do mesmo como você manda. If they can't fulfill, completar, the required behavior, ou seja, se eles deveriam procurar outro emprego, se eles não podem completar ali, que é requerido deles como comportamento. The worst business scenario is broken window hubris. O texto também traz o que é hubris. Para poupar tempo, é ganância. Arrogância aqui ficaria melhor, numa tradução. Arrogância, esse broken windows, arrogância, essa janela quebrada de arrogância. Exemplos are, K-Mark and Aaron. A company suffers from broken window hubris when management thinks business is so successful that it is no longer important to please customers. E ele vai dar um exemplo de que o pior de tudo disso é quando é essa arrogância, né? Ele dá esses dois exemplos aqui, que diz que quando o management, ou seja, a liderança, tá? Acha que o sucesso da empresa is no longer important, para o sucesso da empresa não é importante please customers, deixar os clientes felizes. Esse tipo de leitura, minha gente, a gente não vai fazer toda a aula. Queria fazer hoje, para vocês verem mais ou menos qual é a ideia de você fazer sozinho, tá? Thinks é o verbo pensar. Isso mesmo, tá bem? Vamos para a pergunta que eu creio que tem uma galera aí que está, meu Deus, vamos embora, professora. Vamos lá. Perguntinha. Opa. Deixa eu tirar. In the text. Ó, eu vou começar pela questão 40. Por que pela questão 40? Docinho. Por que pela questão 40? Porque são as questões mais fáceis de serem respondidas no texto. Por quê? Porque elas envolvem mais gramática. E, na questão, ele diz exatamente em que linha buscar. Então, é aquela que tu bateu o olho, dá para responder. Tá bom? Vamos lá. Ideia geral do texto. Ele apresenta, começa apresentando o texto, a ideia de um livro, que vai ser baseada num artigo, que vai dizer que, quando a gente presta atenção, em quando crimes menores são punidos, os crimes maiores tendem a diminuir. E vai chamar, vai fazer um gancho com essa ideia para o mundo dos negócios, dizendo que, quando a empresa dá atenção a coisas pequenas, aos pequenos detalhes ali daquela empresa, ficou bem redundante isso, aqueles detalhes da empresa, o cliente consegue ver a empresa na sua forma macro de forma melhor. Assim como um único erro daquela empresa, coisas pequenas, podem fazer uma ideia ruim. E aí ele vai dar a ideia de que uma boa forma de fiscalizar esses pequenos erros seriam colocando ali compradores, que ele vai chamar de mystery shoppers, que são compradores que são contratados para fazer as avaliações dessas lojas. E que eles têm que dar principalmente uma atenção ao tratamento que é dado às pessoas, que é lá no penúltimo parágrafo que ele vai dizer isso, que é a forma como os clientes são tratados é que vai ser primordial. Tá bem? Tranquilão? Texto entendido? Então vamos lá. A gente vai de certo ou errado aqui, vocês vão me ajudando, tá bom? Para eu poder saber aí também o que vocês estão, vocês entenderam. No texto E aí, me diz, meu povo, o artigo aqui é opcional ou não é? Aqui, errado. Por que que é errado? Se eu tirar esse artigo daqui, eu transformo isso aqui numa data. In March 18, 1982. Seria assim. Mas, nesse caso, a gente não tá focando na data, a gente tá focando na edição. Então é, in the, esse daqui, se liga com isso aqui. Com issue, que é a palavra edição. E o March 18, eu só quero falar 18, 1982, é na realidade o, aqui, ó, é na realidade aquilo que vai especificar qual é a edição. Vai transformar, vai na realidade funcionar como um adjetivo ali do, da, da palavra edição, tá? Não é pra dar ênfase, não. Tá? É porque é necessário, porque, imagina que eu não tivesse aqui a data. Ia ficar in the issue, ou seja, na edição da, dessa revista lá. Mas aqui eu quero especificar qual é a edição. Por isso que tem aqui esse número que vai funcionar. Essa data, na realidade, ela funciona como um adjetivo, tá? March, meses, nome de mês, nome de, é, dias da semana, nome de estação do ano em inglês, tudo com letra maiúscula, tá? Nossa língua aqui não tem isso, mas em inglês eles colocam. Teria algum caso que poderia tirar o dan? Sim, tem vários casos na realidade. Nesse daqui, especificamente, como nós estamos, não estamos falando de datas, aí eu não poderia tirar. Por exemplo, eu posso dizer assim, que Graciela, deixa eu colocar aqui, para everyone, Graciela, was born in May 3rd. Nesse caso aí, eu não preciso do the, porque eu estou falando de uma data. Tá certo? Se eu tivesse a data completa, mês, ano e dia, aí eu teria que colocar um ano, mas é outro assunto também. Não precisa se preocupar com esse tipo de cobrança, porque ela provavelmente não vai ser cobrada do in, on, at. Mas esse D aqui, se você tira ele daqui, você perde o sentido. In March Issue? Não. Espera aí, vamos voltar então. Ela está falando da edição, isso é exatamente, Camila. Aqui, a palavra, deixa eu trocar minha canetinha aqui para ficar, vamos lá, deixa eu apagar aqui tudo novamente. A palavra-chave aqui é a palavra edição. Vamos pensar em português, que acho que a gente vai ajudar aí para quem não entendeu, tá? A palavra edição, é como se a gente fosse dizer assim, na edição dele. para dar essa ideia de na edição tal, eu tenho que ter essa palavra aqui, ainda, a ideia de na edição. Se eu tivesse somente o in, seria em, em edição, não teria sentido nenhum. Estou falando para quem não entendeu assim, está perdidão, tá? Então, voltando lá, eu estou focando na edição. Professora, e pelo amor de Deus, por que que aparece essa data aqui? Ela funciona como adjetivo, porque ela está especificando qual é a edição. Entendeu agora? Valeu! Isso, ele exatamente deixa de ser a edição da revista. A 41, vocês colocaram o quê? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Eita! Foi todo mundo? Vamos lá. Ele quer saber se laws against minor crimes are is a subject or are enforced. Isso está, galera, no primeiro parágrafo do texto. Eu até gravei porque é nele que a gente tem a ideia principal do texto. Vou voltar aqui rapidinho, só para vocês verem que a gente deixou marcadinho aqui. quando a gente leu lá, a gente marcou o seguinte. Qual é a ideia principal do texto? Laws against minor crimes are enforced. Então, é o sujeito? Sim, é o sujeito. Então, quem marcou certo, arrasou, conseguiu a questão. Certo? Então, vamos lá para cá. é, opa, então, letrinha C. A 42. Eita, eu já coloquei ali, foi, ninguém viu, né, que a professora colocou o errado. Esse will também está lá no primeiro parágrafo, tá, é a última frase do primeiro parágrafo. Esse will ali, ele não está indicando uma polite request, ele indica o quê? Então, você pode até fazer essa correção aí. Ele não indica uma polite request, ele indica futuro, tá, e nesse caso é um futuro incerto, como consequência das leis que tinham sido aplicadas, está errado, tá bom? Então, vou repetir, ele indica futuro incerto, e esse futuro incerto devido ao quê? A consequência lá de quando as leis são aplicadas. o que que é um polite request? Polite significa educado, request é um pedido. Então, um polite request, a gente poderia usar, por exemplo, coisa que você aprende lá no iniciozinho, por exemplo, would you take a cup of water for me? Aqui eu posso acrescentar um please no final para me dar, eu poderia ter esse would you take, eu poderia ter um would you mind? would you mind taking a cup? E aí eu vou colocar aqui, poderia ser assim, então, eu tenho formas de perguntar, de mostrando um pouco mais de educação, tá? Em inglês tem muito, tem também em verbo modal, isso você estuda em verbo modal, tá bom? May I have a permissão, é outro verbo modal. Então, vamos lá, Josué, já eu passo aí, tá? Para o representative, que aí estão me perguntando. Em inglês, Kaila, esse é bem educado, existem formas em inglês, Josué, de nós perguntarmos, de fazermos pedidos, e eles podem soar mais formais, menos formais, mais educados, menos educados. Eu posso dizer, can you, vou usar o mesmo exemplo, take a cup of water, tá? Você diz assim, hey, can you take a cup of water for me, please? Eu, em inglês, alguém que nunca entendeu português na vida, que não vai ser capaz de fazer uma tradução, vai entender que você tem um certo grau de intimidade com essa pessoa, por quê? Porque você está usando o verbo can, que é um verbo que demonstra um pouco mais de informalidade. Você quer mostrar um pouco mais de informalidade? Você vai pegar a mesma estrutura e você vai colocar um may, outro verbo modal. May you take a cup of water for me, please? A pessoa já vai entender que há um certo distanciamento. Eu quero deixar isso ainda mais formal, e aí a Gabriela já escreveu ali para mim, would you take a cup of water for me? Então, de acordo com o verbo modal que você usa, acaba distanciando aí esse grau de formalidade, e esse pedido vai ser entendido como mais polite ou menos polite. Te ajudou? Poderia ser um curvil também. Vamos lá, enquanto ele responde aí, vamos para o 43. E aí, meu povo? Ajuda, teacher. Eita, está dividido esse negócio. É, mayor é perfeito, é isso mesmo. Mas ele é sinônimo de representative? Cara, eu achei a banca tão safadinha com essa pergunta. Tão safadinha. Gabriel já se ligou. Então, vamos lá, né? Que ui, velhinhos, tambores. Professor, é porque, por exemplo, o prefeito, ele também pode ser um representative, né? Depende. Entendeu? Tipo, ele pode ser um representante, mas ele não é sinônimo, sinônimo, ele está dentro do conjunto, vamos dizer assim. Então, mas em inglês, e aí, por isso que eu disse, a banca foi bem safadinha quando ela colocou essa pergunta, porque, veja só, representative, a tradução direta vai ser aí representante, está certo até aí. só que o representative em inglês, dentro da cultura deles, tá? Da cultura linguística deles, é alguém que fala ou faz alguma coisa para outra pessoa ou para outra, para uma organização. Entende? Então, por exemplo, eu posso falar, eu vim aqui explicar para vocês como é que vai ficar o calendário de aulas de inglês do Engenharia Marinha. Eu estou falando em nome da professora Apoliani? Não, eu estou falando em nome do Engenharia, do Engenharia. Logo, I am, I am Engenharia representative. Entendeu? Que só é representative, representative, quando você tem uma autorização para falar em nome dele. Lá, dentro do próprio texto, ele não está falando em nome da cidade de Nova York. É. É, sim. E aí, por isso que eu falei, a banca foi muito safadinha, porque está errado. Ali eu não posso colocar representative. E aquele, essa eu te vi que a gente dá um tapão assim na tua cara, que você faz, cara, mas eu entendi. Aí, veja só, e aí vou dizer, você já não viaja muito não. Ah, mas ele é tipo um procurador. Exatamente, você que está falando em nome de alguém. Ou de uma organização. O representative inglês tem esse sentido. Tá? E aí você pode colocar aí para onde está na internet, vai lá, abre o Cambridge, por exemplo, o Oxford, e coloca o que é representative. Vai ter lá, someone who speaks under authorization of somebody, alguma coisa assim. Tá? é bem, e aí está errado, a gente não pode trocar não. A mayor, só é mayor lá mesmo. Vamos embora. Nesse texto, não. Tá bom? É, na dúvida, sendo, se tratando dessa base, deixa em branco, né? Vamos lá, mais uma. Não me julga mesmo assim. A 44, a resposta. It's right or wrong. Certo, 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 certo? Critical. The word critical can be correctly replaced by an extremely important. Esse aqui, tranquilão. Tá? Esse aqui, pode trocar? Pode. Critical, nesse caso, não é crítico, tá? Tanto é, é muito importante. E você até vai conseguir perceber melhor isso na pergunta que vem, inclusive. logo na frase que vai decorrer, né? Então, certinho. Beleza? Aqui é uma questão do vocabulário mesmo, né? 44. A 45, the phrase, the right, that the right kind of people, those who enjoy dealing, can be correctly rewritten. Ele vai, ó, o microfone é aberto, jovem. Ele vai colocar a mesma estrutura e vai perguntar se a gente pode acessar, adicionar aqui, o should. E aí? Vocês marcaram certo ou errado nesse? Eita, tá variado o negócio aí, né? Professora, eu fiquei em dúvida nessa questão, porque faz sentido colocar o should nesse trecho, mas eu achei que quando a gente pegava a frase toda que tá no texto, ficava estranho só o should. Você pode voltar lá pra gente dar uma olhada? Vamos, vamos voltar sim, vamos voltar sim. Então, ele quer saber se nós conseguimos mudar sem alterar o sentido ali, colocando um should. é no outro, não é nesse não. Opa. Só se acrescentando, eu também fiquei na dúvida, né? Por causa do it is critical. Tá, é o critical. Não, na construção. Vamos lá. Critical, nesse contexto, em ways, se a gente pegar aqui a questão da semântica mesmo, tá? Desse parágrafo, ele tá dizendo o quê? que as pessoas que se propõem a trabalhar com outras pessoas dentro das lojas, né, das empresas, precisam entender que sorrir faz parte do currículo, entendido até aí, né? Então, o que que ele tá defendendo aqui? Que é muito importante, e aí por isso a palavra critical, a questão aqui do vocabulário que a banca nos desafia a entender. Então, é muito importante, it's critical, the right kind of people, que esse tipo, esse tipo certo de pessoa, né? Be hired, quem é que vai ser hired? Quem é que vai ser contratado? Que essas pessoas, né, que tipo de pessoas certas são essas? As que gostam de lidar com pessoas. Então, eu posso dizer que ele tá dizendo assim, vamos pensar em português pra gente entender a lógica. É muito importante, que pessoas certas sejam contratadas, devam ser contratadas pra lidar com gente, né, com contato com o cliente. Ele tá sustentando. Então, it's critical, é muito importante. Qual é o verbo modal que eu uso quando eu quero sustentar essa ideia de que algo é muito importante, que algo deve ser feito. Must é quando... Eita, gente, se tivesse um... Mas é legal, isso que a gente pensa junto. Se nós tivéssemos agora aquele... Um meme aqui, ia ser o... sabe? Porque todo mundo aí de must, must indica obrigação ou proibição. Quando eu tenho ideia de conselho, de que algo deve ser feito com a ideia de conselho, que é o que ele tá fazendo aí, ó, é muito importante, aí eu tenho ideia do deveria. Isso, já caiu a ficha aí de alguns. Então, modal não é must, porque must, anota aí, must, obrigação. Tanto é que o must na negativa é proibição total, ele é 880. E o should é a ideia do conselho. O que ele tá fazendo semanticamente, se eu interpreto aqui esse parágrafo? Ele não tá dando conselho que as pessoas que devem ser contratadas pra lidar com os clientes, tem que sorrir. Ele tá fazendo o quê? Uma recomendação. Should. Aí a gente volta... Hello? Mas o critical, nesse caso, ele não dá um sentido de afirmação? Tem que saber lidar com outras pessoas também? Não. Tanto é que a gente vai ter essa ideia, aqui que a gente vai ter exatamente a ideia que ele colocou aqui. It's critical, ele vai colocar aqui é muito importante. Extremely, não é nem very, ele nem colocou very, ele colocou extremely. Tá? O mandatory poderia ser interpretado assim também, Gabriel. Mandatory. O critical aqui, ele vai ter, não vai ter ideia de ordem, porque vamos voltar ainda lá na construção do texto. É um texto dissertativo argumentativo, lembra da estrutura. Apresentei minha tese. defendi, vou argumentar aquilo ali. Nesse argumento, o que ele pode fazer é dar conselho. Se você lembrar lá da sua redação do Enem, você vai lembrar que você... Opa! Se falou alguma coisa, eu não ouço. Elas estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver? É porque tem alguém com o microfone aberto. Eu não falei nada. Então, só me tirar a dúvida, porque aí, então, não necessariamente quando eu tenho a construção It's critical, quer dizer que é por certeza. Não. Ou depende do contexto? Depende do contexto. Tá, então tá. Porque eu tinha na minha cabeça It's critical é necessariamente uma certeza. Por isso, eu teria dúvida. Tudo em texto, tudo, minha gente, é um grande depende. Depende da construção semântica. Ele tá dando um conselho. Essas pessoas devem ser. Ah, vão ser? Não. Talvez não. Tá? É diferente de... E o must que a gente colocou, a gente viu em outra parte lá do texto. Que seria obrigação, exato. Ah, não, mas é porque o crítico era necessariamente obrigação. Isso. Aí, Bianca colocou uma observação aqui que eu acho que é o pulo gato. O erro aí é a tradução. O verbo modal, minha gente. É um dos poucos assuntos, assim, do não traduz. A possibilidade de dar erro com o verbo modal é muito grande. É melhor você entender o que cada um deles quer dizer. Tá? A galera aí da... Quem não gosta de traduzir, tranquilão. Agora, pra quem não tá seguro na língua, principalmente se você tá assim, ah, eu não tenho certeza. Então, estuda o que o verbo modal quer dizer. Porque se você for traduzir, may, can, might, could, should, must, vai ter tudo a mesma significada. Sapo, gente? Tranquilo? Podemos passar aqui? E a gente tá se alungando na aula, né, minha gente? Peraí, viu? Hi. Liga aí. Tá me ouvindo? Parei aqui. Sim, senhor, pode falar. Eu só fiquei com uma dúvida na questão 41, é que sumiu da tela aí agora. Foi, eu tô procurando de novo pra projetar, liga aí. Não, é que na questão 41, ela pede pra encontrar o sujeito da oração, né? Certo. Só que essa oração, ela tá numa ordem inversa, né? A ordem dela tá... Tá, tá. Tá invertida. Tá, tá coisada. Tá. Peraí, eu tô procurando. Mas pode ir falando. Tá, sim. Na realidade, essa é tranquila porque você consegue... Quem é que tá falando? O Lucas, né? Quem tá falando? Eu sou o Lucas. Você consegue, Lucas, encontrar porque ele vai estar, embora esteja entre vírgulas, você consegue fazer aquelas perguntinhas que eu tenho certeza que lá na escola... Meu Deus, cadê o negócio de compartilhar? Achei. Que lá na escola a tua teacher dizia pra você fazer. que era de perguntar ao sujeito. Então, vamos lá. Qual é o sujeito aí? Meu Deus, porque pra mim aqui tá compartilhado. Pra vocês não tá. O que tá acontecendo, só Deus sabe. Vou abrir agora. Opa. Pronto. Acho que agora foi. Share. Vocês estão vendo a minha tela toda agora, né? Espero que sim. Vou ver a minha girafinha aí. Só ele não abriu lá, não. Ó, vamos aqui sem estar arriscado. Rapidinho. Ó, ele pergunta se laws against minor crimes é o sujeito é o sujeito de are enforced. Vamos pegar a partir daqui. Laws against minor crimes, such as grafite and turnstile. Jumping. O turnstile, jump e o grafite, o que que eles são? Eles são o aposto explicativo de minor crimes. Certo? Olha a vírgula aqui separando eles. Aí a gente tem are enforced. outra vírgula. And broken windows are promptly repaired. E vai seguir. Vamos supor que a nossa frase acabou aqui. No enforced. O que que são enforced? O que que são aplicados? leis contra crimes menores. Concorda comigo? Se você percebe isso, então você já achou. Logo, laws against minor crimes é o sujeito de are enforced. Tanto é que laws, que é o núcleo aqui, ó, ela tá no plural tal qual o verbo to be aqui também está. Tudo bem? ajudou aí? Tudo certo, pessoal. Obrigado. Então, vamos seguir. Vou passar aqui pra gente... Foi. Agora, vamos lá. Essas daqui, vamos ver se a gente consegue ir, porque essas são sobre ideias gerais do texto. Essas que tem, que começam com, o enunciado começa com, it can be inferred. Gente, inferência, aqui é que tá uma questão que você precisa prestar muita atenção, porque aquilo que é inferido do texto passa pela sua compreensão geral do texto. É diferente dessa outra questão que a gente fez, que tem lá exatamente até a linha onde você vai buscar e depende também do teu conhecimento de vocabulário e de gramática. Aqui é se você entendeu a ideia do texto. Então, vamos lá. Ah, vamos pra 26, tá certo? Vamos lá. 45 era certa. Opa. Na 26, broken windows relate to negative aspect of a place or business. E aí, o que vocês colocaram nessa? Me ajuda aí. broken windows, né, essa teoria do broken windows se relaciona com negative aspects, com os aspectos negativos de um lugar ou negócio. Isso tá certo. certo. É exatamente isso que ele vai falar, tá, no texto. Ele vai, esse broken windows, o que é essa teoria, é que esses aspectos negativos do lugar ou de um negócio vão ser aplicados desde que sejam desde o pequeno, ou seja, uma janelinha quebrada ali vai trazer um problema muito maior, tá? Isso tá certo, essa é a ideia geral do texto, minha gente. Professora, como é que eu poderia ver isso, amarrar essas ideias? Lá no primeiro parágrafo, quando você pega a primeira partezinha, deixa eu pegar aqui minha seta pra mostrar pra você como amarrar essa ideia. Nessa ideia aqui que a gente marcou, tá, dos crimes, que ele vai trazer a ideia, e aqui, eu deixei marcadinho, cadê? No meu, tá? Que ele vai dizer que apenas aqui, nessa partezinha que achei. Deixa eu pegar minha caneta aqui. No terceiro parágrafo, ele vai começar a dizer, trabalhar mais o que é essa teoria do broken windows. E aí, ele vai colocar aqui, the broken windows theory, vai dar até, até essa parte aqui, até a parte do disaster. Ele tá te dizendo o que é essa percepção que as pessoas vão ter, tá, sobre os aspectos negativos de um lugar. Aí, você pega o primeiro parágrafo, junta com essa ideia, você tem aí a resposta pra essa, pra essa pergunta. Tá bem? Vamos lá, vamos voltar aqui. Opa. Voltando. Voltando. Pronto. O 27. Tá uma raiva, né, gente, quando a gente erra a questão assim. The sooner one fixes a broken window, ou seja, né, quanto mais rápido alguém conserta essa janela quebrada. The fatal consequences that could result from its being ignored are minimized or eliminate. O que ele tá dizendo aí? Que quanto mais rápido alguém conserta aquilo ali, né, aquela má impressão que se teria é minimizado ou eliminado. Ele vai dizer isso, é o tempo todo no texto, né, ele vai sustentar que quando você conserta esses erros pequenos as impressões ruins vão embora muito rapidamente. Então, very good write is the answer. Se tiver dúvida, coloca aí, tá? Não vai embora da live sem dúvida, não. A 28. Some people were used to write Espera aí que agora te perdeu aqui. Used to write in free in subways in New York. Sooner é mais rápido. Ó, aí vai, só a dica aqui do vocabulário, tá? Que alguém perguntou, nem vi quem foi. Eu não falei pra vocês que o er colocado em verbo dá ideia de aquele que faz. O er colocado em adjetivo dá ideia de mais que alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Some people were used to Aqui tem uma expressão legal. Quando a gente tem o verbo to be junto com a expressão used to significa estar acostumado a ter o hábito de, tá? Então, Some people were used to riding free in subways in New York. Então, o texto fala isso? Que elas estavam habituadas? Falam. Fala sim. Que é isso, jovem? Vamos lá. Deixa eu te dizer qual é a linha do texto. Tem lá no primeiro parágrafo, na linha 6. Ele vai falar de forma geral e na linha 12. Linha 12. Não. Turn. Vamos lá. Vamos voltar no texto, então, para o senhor ver. Cadê? Se ele turn style. Vamos lá. Cadê? 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 Da linha 12. Ai, meu Deus. Cadê o texto? Eu quero o texto. Ah, porque eu estou com a setinha coisada aqui. Vamos lá. Nova York. New York became meio na 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 na. Graffiti was promptly cleaned up on service. Turn style jumping wasn't tolerated. Tá? Laws against petty crimes were enforced. Those guys would avenge quickly. Na 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 na. Então, turn style jumping não era tolerado. Vamos lá, você tem que inferir do texto. O cara foi lá e turn style no metrô. pra que que ele turn style no metrô? Você tá inferindo do texto. Vou deixar você pensar. Entendeu? Se ele turn style tava acostumado a pular, era pra quê? pra riding. Então, vocês prenderam no quê? Não. Ele vai falar que o grafite tem a ver com o vagão do metrô. Mas o turn style, se a pessoa pulava com a traca do metrô, meu gente, entendeu? O crime estava em andar de metrô? Lembre-se, vamos voltar pra questão aqui rapidinho, só pra dizer uma coisa, porque eu imaginei que essas questões iam dar algum tipo de polêmica. Ó, cadê, cadê, cadê? Aqui. Vamos lá. Presta atenção no que diz, peraí, tem muita gente falando. Presta atenção no que diz no enunciado. Ele tá perguntando o que pode ser inferido do texto. O que é uma inferência? Inferir é você concluir a partir de alguma coisa. olha aí, Igor, me ajudou um bocado agora. Se alguém tá pulando a catraca, está turn style jumping no metrô, o crime em si não é pular a catraca. Pra que que ele tá pulando? Você vai inferir daí, você vai concluir a partir do que o texto tá te dizendo. Entende? Então, vamos lá, sem polêmica. É que o texto não... Eu me perdi aqui nos crimes de vocês, nos comentários de vocês. nos crimes de vocês. Não, minha gente, sorry. Nos comentários de vocês. Tá certo? Me diz aí se quem tava com a dúvida entendeu. Mas, ó, 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 inferir, mas inferir com cuidado no que você vai inferir. Pra não dar uma viajada e ficar esse negócio de, ó, some people é igual a algumas pessoas. Sim. Tá? E aí? Tranquilo? Não tá certo até aí. Peraí, deixa eu ver o que o Murilo tá falando, tá pedindo um por favor aqui, eu não vi ainda. o que foi, Murilo? Eu te perdi ali. To ride. Ride é andar de. Ride pode ser, é, ride tem a ver com moto, com carro, com ônibus, pegar carona. Tá? Num bom português seria andar de. A inferir, aqui, ó, pode ser inferido. O que é fazer uma inferência? é você, a partir de um contexto, concluir algo. Tá bom? Vamos lá. Vinte e nove, twenty-nine. Windshield cleaning was illegal and that's the reason violators were arrested. Todo mundo concordou nessa? Que bonitinho. Essa tá errada. Essa tá errada. O problema não é limpar, não é o windshield. O problema é o daywalking. O problema é passar, é atravessar fora da faixa. Yes, daywalking was the reason to the violators were arrested. Certo? E o 30? Como é que ficou o 30? Quality costumers service seems to be the key to loyal and confident costumers. Ele vai falar disso sim, que a qualidade dos serviços, ele inclusive usa as mesmas palavras, isso dá pra gente fazer uma pescaria lá no texto, né? Deixa eu achar aqui a linha pra vocês pra dizer qual é a parte que ele fala sobre essa partezinha. Se tu me achar e primeiro que eu, tu pode me ajudar. Ele fala lá que a confidência, lá na linha 25, tá? Começa na 22 e acaba na 25. Ele vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Entre as linhas 22 e linhas 25. Ele fala aí a resposta da questão 30. Tá? Tô falando sobre ela agora, tá? Murilo, você consegue encontrar. Ele vai dizer exatamente que quando as empresas dão aí essa ênfase a qualidade do serviço, acabam ganhando a confiança e a lealdade dos seus clientes. Alright? Então, let's go. A 29, vou repetir. Ele aqui tá dizendo que o problema, né, que era ilegal limpar os parabrisas. Não era esse o problema. Esses violators, né, esses homens, esses guys, eles foram presos, por que que o texto vai dizer? On the grounds of jaywalkers, jaywalking. Você vai encontrar essa resposta na linha 16. A 29, você encontra na linha 16. Let's go. Podemos continuar? 31, o que que vocês colocaram? very expensive, fashionable store, que ele vai chamar de upscale, né? Tá, vamos lá, upscale, fashionable store, do not face problems with costume service. Ele vai dizer, então, que essas empresas chiques, essas lojas chiques, não, de forma alguma, ele vai, gente, eu coloquei, meu gente, esqueci de colocar lá, anota aí, 31, vou colocar aqui, aqui, ó, isso aqui tá errado, ele vai dizer que, inclusive, essas empresas, não julga a letra da professora, aqui, agora, errado, tá? Vamos lá, 32, a novel's lack, lack of, a falta de, dressing cold, that can turn costumes away from a business. Ele vai falar isso sobre os postos de gasolina, isso aqui tá certo. Ele vai dar o exemplo, né, disso aqui com postos de gasolina. 23, o que que vocês disseram lá no 23? Tá certo ou tá errado? E aí, time and money spending training employees on how to deal with people, pays off, pays off é uma expressão bacana, quer dizer, pay off, quer dizer, vale a pena, essa expressãozinha aqui, ó, tem no final, pays off, vale a pena, esse tá certo, esse é o teacher colocou, tá, pode ser retorno também, tá, a 32, ele vai dar, Gustavo, quando ele fala lá do posto de gasolina, no finalzinho do terceiro parágrafo, tá, ele vai falar sobre o avestimento lá dos postos de gasolina, nos postos de gasolina, né, some broken windows mentioned, já volto aí, já volto lá, tá, some broken windows mentioned in New York do not differ from those in Brazil, esse a banca foi sacana, sacana também, e aí, vocês marcariam o quê? Olha só, esse aqui, ela, nem sei se eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei depois, isso tá certo, eu discordo da banca, eu devo dizer a você que eu respondi essa, eu respondi essa, levei pra, eu fiquei, vou ser muito sincera com vocês, porque assim, em momento nenhum o texto fala do Brasil, calma, 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 em momento nenhum o texto fala do Brasil, eu fazendo a prova, se eu tivesse colocado um errado ali, eu entraria com um recurso bonito, porque pra mim, para mim, teacher Pauli, né, na fila dos recursos, o texto, essa pergunta extrapola o que tem no texto, porém, isso, exatamente, algo que eu levei pra uma outra amiga que também trabalha com concurso, e ela também conhece a Brás, ela fez assim, Pauli, como é uma questão de inferência, pode ser que a banca queira que as pessoas encontrem similaridades entre o que tá sendo dito ali, que pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, porque não tem aí nenhuma outra, nenhuma outra nacionalidade, poderia ter qualquer outro país que não fosse o Brasil ali, ou até uma cidade mesmo, então, esse texto, né, ele só se refere ali a pessoas dos Estados Unidos? Não, porque nem isso também tem no texto, não tá dizendo ali que esse texto se refere a pessoas dos Estados Unidos, o que o texto faz é apresentar, o autor do texto, ele apresenta exemplos de um caso específico lá nos Estados Unidos, Unidos, onde essa teoria do broken windows foi aplicada, mas não quer dizer que aquilo ali se aplique aos Estados Unidos, que se aplique à Coreia, à China, entendeu? Eu fiquei convencida, então, eu, depois que ela falou, li, 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 realmente faz muito sentido, então, vamos lá. do not defer from those in Brazil, bem, ele não falou nem que o broken windows vai ser aplicado na China, poderia ser qualquer outro lugar, eu colocaria, eu colocaria um recurso, só pelo abuso de ter errado a questão, mas é provável que a banca dissesse um urubu, como a gente diz em linguagem marinha, sabe, seria um bônus de vira, para esse caso, vou repetir, vou repetir, tá bom, Lia, só fechando isso aqui, é verdade, poderia ser exatamente essa ideia, Tainá, poderia ser aplicado em qualquer, em qualquer lugar, poderia ter qualquer, pensa em qualquer outro nome de país aí, tá, eu achei também, achei que ela foi a mais safadinha das questões, isso, a 33, vamos lá, time and money training employees on how to be really on pays off, ele vai falar, é, no texto, que as empresas deveriam sim investir tempo e dinheiro, investir quando, vou te dizer aí, no foco, que você está inferindo do texto, quando ele diz que as empresas deveriam contratar o mystery shoppers no atendimento, né, e ele vai dizendo aqui, no terceiro parágrafo, terceiro parágrafo, ele também vai dizer, ele também vai falar em vários pontos, assim, olha, se fosse uma atenção nisso aqui, uma atenção naquilo ali pequenininho, vocês estariam empregando dinheiro e tempo em fazer, vai dar por essa linha aí, tá bom? Então, é diferente, é isso mesmo, Rafaela. Minha garrafa estava quase cheia quando eu cheguei. Tudo bem, gente? É verdade. Se fosse um aluno muito sagaz, na dúvida, eu fechava em branco, né, dizendo certo ou errado, para não perder o erro, mas eu teria errado, entrado com recurso e talvez chorado depois. Vamos lá. gente, tudo bem até aqui, a gente se estendeu muito mais do que eu pensei que nós fôssemos nos estender. Para a gente terminar a nossa aula de hoje, vamos lá, agora veja como começa, como começa esse enunciado aqui. Entendi que ele sugere que deveria um contratar, peraí, não entendi, vamos lá. a 33, professora, entendi que ele sugere no texto que deveria contratar bem para não precisar desse treinamento. Vamos lá, Mr. 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 No terceiro parágrafo, que é a parte maior, lembra que a gente está inferindo, ele não vai dizer que ele deve, que é antes da pessoa chegar, ele está dizendo que é durante, enquanto o empregado já está lá. E aí ele vai te dar uma frasezinha que vai matar melhor. Deixa eu ver aqui, quando ele diz assim, na linha 22, Amanda, é Amanda, meu Deus? Não, é o Renan. na linha 22, ele vai dizer que é uma obrigação do dono da empresa e do empregado gastar tempo com isso, tá? Não é antes, não é na contratação, antes da contratação. Quando ele vai falar de contratação, que aí seria o investimento do dinheiro, seria para o Mystery Shops. Então, você vai pegar para amarrar melhor essa tua resposta lá da 33 no terceiro parágrafo. deixa eu ver se te ajudei. É, porque eu estou tirando a dúvida do Renan ali na 33, tá? É, o da 34 eu também estou indignada, confesso. Vamos lá, vamos lá. 35, tá, gente? Agora, preste atenção aqui no enunciado dessa. No enunciado dessa tem o quê? According to the text. Quando a gente tem o according to the text, aí não tem interpretação certa. A tua resposta está no texto, então é muito mais tranquilo de fazer, vai ser tipo as primeiras questões que a gente respondeu, que está lá no texto, né? Então, vamos lá, 35, diz assim, customer service and the image presented by the business is a concern solemnly apenas, né, unicamente of the business owner. Ah, acabei de responder essa. Injusto. De acordo com o texto, acabei de dizer até a linha que tem a resposta disso. Qual é a linha que tem essa resposta lá? 22. Está errado. Né? Ele vai dizer que é do, do, é, solemnly é de, unicamente. É, é do, dono da empresa e dos empregados. Tá? A 36 and employees. Customers who have complained about a certain company make good candidate for mystery shoppers. Isso também está lá na linha 46 até 48. Eu vou dizer bem rapidinho aqui. Isso está certíssimo. Já reclamou? Teve uma experiência ruim? Então, você é o candidato certo para, vocês estão vendo meu chat aqui balançando um lado para o outro, né? eu botei aqui na frente. A 37 for customers contact position the candidate's educational background ou seja, né? O seu histórico escolar is decisive factor. É isso que é decisivo? A gente vai ter isso lá no penúltimo parágrafo. Não, é a consciência de que um sorriso, que a sua politeness é importante. Então, está errado. Background é bagagem. Tá? Então, está falando na realidade aqui, educational background é todo o seu currículo escolar, toda a sua bagagem escolar. 38. The more successful a company is, the more satisfied its customers are. E aí? O que vocês colocaram na 38? Está na linha 36 até a linha 39. Isso, tá? Tá? Está errado também. Tá? Ele até vai dizer que não importa se é muito luxo ou se não cuidar dos detalhes. E a last, a última, some employees think they do not have to be nice with customers. E aí? Estava na linha 51 até a 53. Todo mundo colocou certo. Todo mundo vai ser aprovado. É, tá certo. Alguém quer alguma dúvida quanto a essas perguntas aí? 38. caiu na telinha errado. Alguma pergunta ficou sobre essa parte aqui? A 39, por que que ela está certa? Vamos lá na linha 51 até a linha 53. Tiziane, vamos lá. Na linha 51, ele vai dizer assim, que, cadê, 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 deixa eu pegar aqui. Pronto, achei. A pergunta disse o seguinte, some employees think, ou seja, alguns empregados, think they do not have to, ou seja, eles não têm que be nice with customers. Eles, alguns empregados acham que não tem que ser legal com, é, tô só lendo, eu fechei realmente, tá? Vamos lá, 38, 39, ele está dizendo o seguinte, que alguns empregados acham que não tem que ser legal com os clientes. Isso aqui não tem dito no texto? Tem. onde é que ele está dizendo isso aqui? Lá na linha 51 até 53, você marca lá, lê um pouquinho com calma, tá? Ele está dizendo isso lá, acho que eu não tenho que sorrir, não está lá no meu currículo, não está lá no meu, na job description, na descrição do meu trabalho, não tenho que rir, não vou ser legal com isso, é basicamente isso. A 38, vamos lá. Tá, vamos voltar então para a projeção aqui rapidinho. eu vou botar por esse aqui mesmo, tá? Eu acho que é o mais rapidinho. É a 30 e quanto vocês querem? Não. Não. Esse aqui, né? Pronto, já aí, para vocês verem. Vamos lá, qual foi a outra dúvida? Aqui ele está dizendo o seguinte, que the more successful a company is, ou seja, quanto mais bem sucedida uma empresa é, the more satisfied its customers are, mais satisfeitos os clientes são. Não, ele disse que tem que atentar a isso também. Então, está lá na linha 36 até a 39. Tudo bem? Está faltando aí, é? Mais? As 40 também? Deixa eu voltar aqui então. aqui, das 40. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês vão parar aqui dentro. Professora, vou contar a parte do texto relacionado à Petrobras mesmo. Mais para frente. Eu vou dizer a vocês o seguinte, a nossa meta de hoje, como eu tinha falado para vocês, era conhecer um pouquinho e eu queria ler o texto com vocês, esse texto especificamente, para quem não tem tanta habilidade, não tem costume de ler os textos voltados para concurso, saber mais ou menos como é que ia, como é que precisa levar a leitura das questões. Então, por isso que eu me prendi um pouco mais nesse texto, para vocês conseguirem acompanhar direitinho. Sobre o segundo texto, que a gente tem cinco questões, por conta até da aula, o que eu posso fazer? Até combinei com a Maria Luiz o seguinte, eu vou fazer o comentário de cada uma das questões lá no grupo do Telegram, deixo lá digitadinho para vocês, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida sobre vocabulário, sobre qual que não entendeu, aí eu deixo lá, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Professora. Tá, gente? Senhor, fale. A senhora pretende resolver as questões da prova de 2008 também, mais para frente? Vamos responder mais algumas provas. A gente vai ter mais alguns encontros como esse. Tá ok. Tá certo? E aí, gente, olha, só vou pedir uma coisa, se vocês tiverem dúvida durante o estudo de vocês, e quiserem colocar para mim lá no Telegram, rapidinho, só me marca no Telegram, porque às vezes tem muita, muita coisa no Telegram, e aí fica ruim para eu acompanhar todas as conversas, então se for uma dúvida voltada para mim, não esquece de me marcar lá não, porque aí fica mais fácil para eu achar e conseguir sanar a tua dúvida, tá bom? Professora, quando a senhora vai colocar o gabarito das outras questões, coloco amanhã para vocês. Tá bom? Tá bem. Tá bom, obrigada. Nada, gente, tchau, tchau, espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês, até mais. Tchau, professora, obrigado, essa era a aula. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal, boa noite. A aula vai ficar na plataforma assim, creio eu, normalmente eles colocam. tchau, tchau, tchau. See you, everybody. Have a nice night. Goodbye, everyone. Bye, bye. Bye, Sia. Maria Luisa, como é que parece esse negócio aqui? Stop recording. E aí, e aí,